Um dos maiores símbolos do futebol feminino no país, a meio-campista Formiga vai se aposentar da seleção brasileira. Nesta terça-feira, a CBF convocou 24 atletas para disputar o Torneio Internacional de Futebol Feminino em Manaus entre os dias de 25 de novembro e 1º de dezembro. Nós vamos fazer, nesse primeiro jogo contra a Índia, a despedida. Eu não tenho dúvida que uma das maiores jogadoras de futebol feminino que o Brasil já teve. Com a camisa 8, Formiga conquistou duas medalhas olímpicas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008. Na última edição dos Jogos em Tóquio, a atleta foi titular na partida em que o Brasil foi eliminado pelo Canadá, nas quartas de final, antes de ser substituída. E vai ser Manaus que vai ter a oportunidade de estar junto, de vivenciar, de estar junto com a família e a gente fazer uma grande festa para um dos nossos ícones do futebol feminino brasileiro. Formiga nasceu em 1978, quando ainda era proibido mulheres jogarem futebol, esporte considerado incompatível com sua natureza, sob uma lei de 1941, que só foi revogada em 1979. Em 1995, a jogadora fez sua estreia pela Seleção. Ela detém os recordes de jogadora mais velha a disputar uma Copa do Mundo, com 41 anos, e mais velha artilheira do torneio, aos 37. Ao todo, foram sete participações em Copas do Mundo e sete Olimpíadas disputadas.